Olá gente, bom dia! Ótima semana! Eu espero que seja uma semana de grandes bênçãos e que a mão poderosa de Deus se manifeste na vida de vocês. Aliás, é com esse título que a gente vem aqui para contar a história da Dolphine Zayn, que escreveu para a gente lá da costa do Marfim. A Dolphine já tinha passado por duas cirurgias e agora passarei por uma terceira. E ela não estava assim com medo, digamos, porque era uma cirurgia pequena, não tinha motivo para alarme. Aí ela chegou à mesa de cirurgia, confiante, tudo bem. Só que um imprevisto aconteceu e ela ficou sabendo disso depois. Um dia depois que ela teve alta do hospital, ela notou que a sua garganta estava doendo. Mas ela não achou que pudesse ter alguma coisa a ver com a cirurgia, afinal, ela não tinha... Se tivesse acontecido um problema, ela não teria recebido uma alta. Enfim, uma semana depois, como é costume, depois de uma cirurgia, se volta ao hospital para fazer uns exames de acompanhamento. E quando ela foi fazer esse retorno, é que ela ficou sabendo que ela tinha sido salva pela poderosa mão de Deus. A médica lhe contou, exatamente na hora em que ela estava acordando na anestesia, algo estranho aconteceu, ela não conseguia respirar. A médica falou o seguinte, que ela nunca tinha visto isso na vida dela e ela ficou aterrorizada naquele momento. Ela poderia ter morrido naquele pequeno procedimento. Aí, aquela falta de ar repentina que ela teve, enfim, a única coisa que os médicos puderam fazer naquele momento foi conseguir que ela fosse entubada. Por isso, então, ela teve aquela dor na garganta porque ela tinha sido entubada. Essa experiência fez ela perceber e deve todos nós ter esse pensamento, essa percepção de que a nossa vida, cada minuto que a gente vive, cada novo dia, é uma prova do amor de Deus por nós. No caso da Delfine, Deus deu para ela uma outra oportunidade de vida. Às vezes os outros não têm essa mesma oportunidade, as pessoas perdem a vida. Hoje você está aí, eu estou aqui, que coisa abençoada e maravilhosa. Uma coisa é certa, ela diz assim, a Delfine, que ela não foi merecedora daquilo que ela recebeu. Mas Efésios 2, 4 e 5 diz o seguinte, E Paulo acrescenta que é pela graça do Senhor que nós somos salvos. Você foi salvo pela graça, somente pela graça. Você está vivo pela graça. Agradeça a Deus. Acredite que Deus permitiu você estar vivo e continuar vivo porque Ele tem um plano para a sua vida. Ele deseja que você continue vivendo, que você se aproxime dEle, que você contribua para a vida dos outros e para a grande missão que Ele nos deu. Que sejamos gratos a Deus por esse dia. Ele nunca se cansa de cuidar de nós. E Ele sempre vai intervir, mesmo nos menores detalhes da nossa vida. E Ele fará isso no momento certo, quando mais precisarmos dEle. Então, louvado seja o nome do Senhor. Um grande abraço e até amanhã.